Como fazer torta de ricota Ingredientes 1 lata de leite condensado 1,5 kg de ricota fresca 1,5 lata de leite, utilize a medida da lata de leite condensado 2 colheres de sopa de amido de milho 2 colheres de sopa de açúcar 4 ovos, claras e gemas separadas 1 colher de sopa de raspas de casca de laranja Açúcar de confeiteiro a gosto, opcional Preparo Reúna todos os ingredientes No liquidificador, coloque o leite condensado, a ricota, o leite, o amido de milho, o açúcar, as gemas e bata tudo até atingir uma massa homogênea. Coloque a massa em uma tigela, acrescente as raspas de laranja e reserve. Bata as claras em neve em uma batedeira. Com delicadeza, misture as claras em neve com a massa. Transfira a massa para uma forma untada, leve-a ao forno pré-aquecido a 180 graus e deixe assar por cerca de 40 minutos ou até que fique firme e douradinha. Desenforme, assim que esfriar, polvilhe o açúcar de confeiteiro, caso queira, e sirva. Bom apetite! Como fazer torta de ricota?